Música Alô você, alô você que curte o Globoesporte.com Aproveite porque agora nós estamos na cidade do vôlei futuro, tá legal? Música A nossa clube recebeu bem o vôlei futuro, né? A cidade apaixonada pelos jogadores, defende com unhas e dentes todos eles. O time vem trazer publicidade para a cidade e turismo, ajuda também na economia da nossa cidade. Eu tenho o meu baixinho de 11 e a minha menina de 14, é fissurado pelo time. Todos os jogos e os treinos também, estamos aqui sempre. Eu não sei se a gente faz diferença para eles, mas eles fazem bastante para a gente. É que eu paro a cidade. Música O torcedor está comparecendo e prestigiando, isso que é importante. A gente está respirando vôlei, os amantes do vôlei, né? Todos os jogos são lotados, a gente tem que procurar ingresso dois dias antes. Já deixei várias vezes o Palmeiras de lado. A gente passa nos bares aqui, as pessoas não estão vendo futebol, estão vendo vôlei, né? Eu tenho camisetas assim deles assim também e eu pego direto, autógrafo, torcedora fanática. Um esporte maravilhoso, que a gente admira assim demais, né? E agradecemos a quem fez esse trabalho para a gente. As pessoas daqui da região, não foi nesse ano que elas começaram a apoiar o Vôlei Futuro. Desde o início do projeto, quando a gente não era ninguém, porque não tinha jogadores com essa qualidade técnica, com esse renome, com essa repercussão mundial, já nos apoiavam, já enchiam os ginásios, já havia uma identificação muito grande. Eu lembro que há cinco anos atrás, um jornal daqui fez uma pesquisa de popularidade do vôlei futuro de 96%. A gente andar na rua, a gente andar no shopping, aonde você for, na missa, você vê alguém com a camisa do time. Então, acho que isso é muito importante, acho que é para o crescimento do vôleibol e tanto aqui para a cidade. Mas a gente sabe que é uma cidade do interior, uma cidade um pouco afastada e a gente vê que hoje o sucesso da cidade é o vôleibol. Eu acho que a Aracatuba está muito contente com tudo que a gente vem proporcionando, não só a diretoria como a gente também. Então, espero que a gente, em conjunto, possa dar cada vez mais alegria para o pessoal de Aracatuba, que realmente está vivendo isso a flor da pele. Tudo isso aqui, para a gente, são lembranças que a gente vai levar para sempre. Ver uma criancinha com a sua camisa, gritando, vibrando, acho que isso aí não tem preço. A gente espera continuar podendo dar alegria para essa torcida, para esse povo que nos apoia todo. A gente espera continuar com a sua camisa.